A gente está pegando o controle Estabelecido acima Avião contra espião saindo da A.O. A gente está pegando o controle Estabelecido acima Avião espião saindo da A.O. Objetivos da missão assegurados Retornar para a base Área da missão assegurada Mata-mata em equipe extremo Lutem com orgulho, DGI Pena-mata em equipe A gente está pegando Pegando o controle. 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 Avião contra espião saindo da A.O. Pegando o controle. Avião contra espião. Pegando o controle. 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 Avião contra espião. Avião inimigo chegando. Pegando o controle. Avião contra espião. Pegando o controle. Pegando o controle. Pegando o controle.